Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVDs. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Jê Ruivo Não se liga Que eu tô chapado e muito doidão Se você me quer, vai ter que ser assim Vai ter que rebolar, rebola por cima de mim Escuta o meu som antes de falar Você vai subir, depois vai quicar Você vai subir, depois vai quicar Com a mão no chão, você vai sentar Sentar, sentar Preparou? Empina, rebola E desce Desce, desce Desce no espaguete Desce 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 no espaguete Preta Sorriso lindo que me conquistou Impinotiza Impinotiza Nessa sentada que o preto engamou Domina Rebola por cima, não para não Se liga Que eu tô chapado e muito doidão Se você me quer, vai ter que ser assim Vai ter que rebolar, rebola por cima de mim Escuta o meu som antes de falar Você vai subir, depois vai quicar Você vai subir, depois vai quicar Com a mão no chão, você vai sentar Sentar, sentar Preparou? Empina, rebola E desce 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 no espaguete Desce 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 no espaguete DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Preta Sorriso lindo que me conquistou Impinotiza Nessa sentada que o preto engamou Domina Rebola